Oi família, tudo bem com vocês? Família, eu vou pedir desculpa nesse vídeo porque eu tô com um pouco com a voz afetada eu tô com faringite, laringite sinusite, tudo com it, né? Como vocês sabem, é uma alergia respiratória e tá, quais são os sintomas? Às vezes a gente pode perder a voz também coça o nariz, os olhos a cabeça fica um pouco pesada e às vezes coça um pouco o ouvido, a garganta tá, gente? Mas pode ficar tranquilo que não é aquela doença eu já fiz o teste e deu negativo Realmente eu sempre tive esse problema E aí, né, gente? Nesse tempo seco, frio, ó eu não tô trajada ainda, né? Tá frio a gente tem que recorrer a produtos naturais porque não tem como eu ficar indo na farmácia, né? Então, eu vou provar pra vocês hoje eu tô rouca e eu vou trazer um remédio aqui que eu sempre faço pra mim que dá certo, tá? Tomara que dê pra vocês entenderem o vídeo porque eu quis fazer comigo assim pra vocês verem como é que eu faço É um remédio natural daqui da roça Se você não tiver pra apanhar no pé você pode comprar, né? Nessas casas que vêm de produtos naturais e folhas Gente, eu tô falando do eucalipto, tá? O meu marido vai apanhar as folhas de eucalipto e eu vou fazer um remédio aqui com vocês, tá bom? Eucalipto Pode ser qualquer eucalipto mas eu vou usar um que é mais cheirosinho Que faz o sabonete mas se vocês não tiverem pode ser do outro E se não tiver pra apanhar vocês podem pegar e comprá-lo naquelas casas de produtos naturais Me desculpem, gente que eu vou fazer esse vídeo mesmo assim porque ontem eu não tava falando hoje eu tô falando graças a Deus Então, meu marido vai lá o Caio vai mostrar ele apanhando pra vocês, ok? Aí, galera, ó vocês podem ver eu tô aqui com um pedaço, né? de uma folheira de calipto aí, você vê pra provar que é calipto aí pra você ver, ó Calipto, ó que é onde eles moram é roça então tem bastante calipto aqui pra cima de casa Então, tá aqui, ó as folhas Ó, aí vocês veem que bonita que elas estão verdes, tá? Então agora o pai vai tá apanhando um pouco pra mãe tá fazendo esse esse remédio, né? Natural É, descolher umas bem ou as mais verdinhas fica mais gostoso o cheiro De preferência essas mais verdes assim, ó que tá um verde verde novo, sabe? Aí, ó é as que tá mais sequinhas assim, ó não apanha não mas as que tá verde mas o calipto cheiroso o famoso calipto de sabonete é melhor ele é remédio mesmo Então, ó tá aí agora o pai ele apanhou e a hora que a gente estiver lá na mesa eu volto Vai! Tá, ó tá aqui, velho justo o remédio aí, ó você pega e serve e na hora você vai acabar com os problemas agora amanhã não vai ter nada mais Aí, gente nosso remédio aqui na roça, ó sinusite faringite hit tudo com hit tá? desentope desinflama isso aqui vai aliviar, né? fazer função de aliviar e eu vou agora mostrar pra vocês como é que eu faço vamos lá, Caí? Aí, gente vamos dar uma cartinha aqui, ó essas cores de ocalisco lembrando se você não tiver pode comprar nas lojas que vende produtos naturais e agora a gente vai fazer o que? colocar aqui pra ferver, ó Ih, eu não tava nem falando antes tá? e hoje eu tô bem vou ferver aqui, ó vou deixar ferver por meia hora daí eu volto pessoal você tá rouco aí? ou peito cheio? algum problema de precisa descongestionar aí as vinhas respiratórias? isso a gente não tá conseguindo tossir tá meio rouco meio parado se você tá com peito cheio, tá com bronquite vou ensinar o remédio pra você fortalecer teu peito remédio aqui da roça mostra aqui, Caíque teu pai matou uma galinha né, amor? isso mostra aqui, pessoal a tua avó fazia não fazia mesmo? fazia aí, ó pessoal você tá vendo essa banha aqui? ó isso aqui é o melhor remédio que existe pra você descongestionar o seu peito tá bom? como é que você vai arrumar uma galinha caipira? eu não sei mas o nóis vamos fazer aqui eu vou beber pra vocês ver como é que é ó vamos nesse momento fritar a banha certo, mãe? certo tua avó fazia não fazia? fazia não era assim que curava o povo? minha mãe faz até hoje pra nós e aí passou pra mim que fiz pra quem? pro Caíque já fez pra mim as várias vezes agora eu resolvi passar pra vocês agora tá bora levando fogo aí agora começa a fritar vai demorar um pouquinho que ela vai dar uma derretidinha se tiver alguma água pra ferver mas depois começa a fritar e o Caíque adora fazer isso aqui pra colocar no arroz né, Caíque? hum e é um remédio especial, gente eu vou tomar porque eu tô com meia tacada né eu vou tomar eu mostro pra vocês família, ó que coisa mais linda que ficou bora tirar pra não queimar, Caíque vamos agora, pessoal ó vamos colocar no vidro no vidro ó peraí aí derramou um pouquinho mas não tem problema não aí, ó santo remédio, hein pra limpar a garganta e o peito ó até pra poder passar mesmo, ó na gente pra poder hidratar é uma beleza o tempo dos antigos o creme era esse aqui não acredito ou não olha como que hidrata ó gordura natural ó e o cheiro gostoso que ela tem vai hidratar mas não é isso que eu tô trazendo hoje aqui vamos lá então vai caber a colher a minha saudosa mãezinha que já morreu que fazia muito pra mim vocês colocam aí no copo ia fazer o que? café fortalecer o peito ó café quentinho isso aqui vai umidificar as vias respiratórias já tô falando até melhor fortalecer o pulmão e limpar o catarro olha como que hidrata a pele você lava depois virou a manteiga ó rachadura em pé tira e quebra não é ruim é perfeito manteiga da galinha descongestionante nasal descongestionante peitoral limpa a garganta e melhora tudo na gente comprovado já não tava nem podendo falar hoje olha como é que eu tô santo remédio vou aguardar que se alguém tiver o mesmo problema eu já tenho povo aí acho que o povo aqui dentro da roça que é povo vou ver vocês que ficam comprando na farmácia o nóis tem é caseiro se você gostou deixa o like escreve compartilha essa belezura que cura remédio que cura eu tô trazendo aqui gente aqui porque se não curar eu não trago as coisas tem que ser verdadeiro certo? beleza? fechou aí ó depois de meia hora ó o cheiro e olha a cor bora que a gente não pode perder o bafo vamos pessoal vocês vão precisar de uma caneca assim ó tá? e uma folha assim de como é que chama aquelas lá? de dobra ela aqui folha de da cozinha é papel toalha papel toalha aí você coloca não precisa você colocar tudo depois você pode voltar no fogo nesse momento o vento tocou aqui nossa que nem tá ventando aqui ventou aqui tocou tem que ser um papel bem bem ó aí pessoal vou fazer assim ó na lação caseira vou sentar aqui vai lá ó o cheiro do bafinho tá soltando ó sinusite rinite alergia é tudo que for respiratório se tiver um pouquinho quente dá uma afastadinha assim ó e sente esse cheiro aqui ó natural do eucalipto ó eu já não tava falando ó o remédio a banha da galinha tira e queda ó pessoal eu só tô trazendo isso aqui no canal pra vocês porque realmente funciona senão eu não ia trazer tá bom e as coisas que a gente faz aqui na roça é quente depois você não põe a friagem tá remédio remédio se você gostar deixa o like aí pra nós trazer mais vídeos como esse né de remédio e eu vou ficando por aqui com esse santo remédio aia tchau 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 tchau